Opa, vejam lá o que é que acham disto. A minha ideia é, a seguir a live com o João Sousa, a gente agarra, falamos com o Conchinhas, vamos até à casa dos youtubers, vamos lá, e gravamos lá, a base do clipe era a ida até à casa dos youtubers e gravar lá um bocado na casa e arrancar e depois vamos cortando porque a senda da cabra e com, sei lá, todas as aras, o que for, não sei, vamos metendo merdas, o que é que foi que vocês acham? Amiga, há limites até no teto, há tetos. Diz-me o que é que queres, então diz-me o que é que queres, o meu problema é a dispensa, já o teu são hashtags, não tens nada na cabeça a não ser os headsets, isto devia ser vóley ou eu não sei para que é que serves. Eu estou cansado de caralho, trocava as views do YouTube por um contrato de trabalho, esses putos estão mimados, boy só fazem birrinha, tenho o nariz mais empinado do que o rabo da Ritinha. Sou velho e nova escola, lanço uns sons solos, ouvi os sons deles, parecem sons de outros. Qualquer dia dou a sola, já estou farto destes bartolos, e se tiver que voltar para a bola já não marco, mas dou uns golos. Se não abre-se a pestana, há japonés, até os putos ele engana, há japonés, então sente-se o abuso, ainda vais pagar o curso, sem fazer figura doce, então há japonés. Se não abre-se a pestana, há japonés, até os putos ele engana, há japonés, então sente-se o abuso, ainda vais pagar o curso, sem fazer figura doce, então há japonés. Ele diz volta para os reacts, dá para ver que não aprendes, não só dormes na baliza, como estás a viver nas redes, vai às japonés, deve ser duro estar carente, pois passa lá no estúdio que eu penduro-te na parede, prosseguimos. Não aceitas tão passones, fãs são nossos primos, mesmo os haters são patrones. Barras da semana, com parças de katana, agora eu tenho espaço, mas dou graças à cabana. Tu podes ter um tacho, grandes casas nas Bahamas, mas queres chaper o cacho, tu não passas de um banana. A cada view que suba, dizes que eu não valho um cu, mas olha que este youtuber tem melhores rimas que tu, cadernos completos, mic check, capta a voz, nunca demos para o rap, foi mais o rap para dar para nós, a malta gaba-se, a gente poupa-se, teu flow é flawless, meu flow é foda-se. Se não abres a pestana, até os putos ele engana, então sente só o abuso, ainda vais pagar o curso e fazer figura durso, então haja bonecos. Se não abres a pestana, haja bonecos, até os putos ele engana, então sente só o abuso, ainda vais pagar o curso e fazer figura durso, então haja bonecos. Tchau, 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 tchau.